Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma resenha de um produto Naked Skin. Eu comprei ele na Ruby Rose, ele foi bem baratinho, então eu quero fazer um teste se vale a pena mesmo. Muitas pessoas dizem que esse produto é muito bom, tá? Tá embalado, vou tirar a embalagem aqui. Ele foi menos de R$10,00, eu comprei aqui na minha cidade menos de R$10,00 e ele é da Ruby Rose, tá? Muita gente, eu vi muitos vídeos dizendo que ele vale a pena, eu quero fazer um teste juntamente com esse aqui, que eu uso muito, já tá até acabando, que é da Sterlaure, tá certo? Quero fazer um teste dele, nele. E eu quero ver se vale a pena. Olha, minha pele tá com nada. Eu vou ficar olhando pra cá, gente, vai ter um momento que eu vou olhar pra cá por conta do espelho, entendeu? Mas eu vou desconsiderar. Olha, minha pele não está com nada, eu apenas vou passar, assim, uma escovinha aqui na minha sobrancelha. Ó, vou passar só a escovinha mesmo. Ó, eu tô olhando pra cá por causa do espelho, tá, gente? E, gente, eu vou também passar uma base, não é uma base, é um Baby Cream, esse que eu uso aqui da L'Oreal, tá? Ele é 50, fator 50, eu gosto muito desse produto. Ele, eu não sou muito de usar muita base, entendeu? Eu uso, poucas vezes eu uso base. só mesmo quando eu vou pra um lugar mais... tchan, lugar que eu sei que eu preciso de usar a base, tá? Quando eu vou pra uma festa. Mas no meu dia a dia eu uso esse produto aqui, que é da L'Oreal, tá? Eu prefiro usar o Baby Cream. Então eu vou passar ele, que eu sempre passo primeiro o Baby Cream e depois eu passo o corretivo. E vou passar aqui, deixa eu passar. Aperta. Desconsidere eu estar olhando pra aquele lado, gente. Olha, esse... eu não sei, eu vim fazer o teste do corretivo da Naked, mas também posso falar de outros produtos, né, gente? Eu gosto muito desse produto porque ele deixa, assim, a minha pele com um efeito, assim, natural, tá? Me deixa, assim, como se eu não tivesse maquiada. E além de proteger minha pele, protege do sol. Em casa eu só uso o mesmo protetor solar, porque eu não me maquio em casa. Então assim que eu acordo, eu aplico o protetor solar do Nivea e pronto. E depois, assim, quando eu vou pra algum lugar, ó, sair de casa, eu já coloco esse L'Oreal aqui, né? No Brasil, no supermercado, eu encontrei ele de 50 reais. Pode ser que você no mercado livre, em outros cantos, vocês encontram mais barato, né? Mas, enfim, quando estiver acabando, eu já vou comprar outro pra substituir. E o pincel, vocês já sabem onde encontrar aqui comigo. Quem quiser comprar os pincéis, pode pedir comigo, tá? Bom, então às vezes eu passo aqui no pescoço. Olha só o efeito. Fica um efeito natural, tá vendo? Não fica assim uma coisa muito, muito assim, nossa, passaram farinha de trigo na cara daquela mulher. Passaram farinha de trigo na cara daquela mulher, imagina só. Pronto. Gente, tá aqui os dois, tá? Eu vou falar pra vocês agora, vou pegar o pincel de... Vou usar esse aqui, gente, ó, pra corretivo. Tá? Que ele dá mais assim, a... É mais fácil de... na aplicação. Vamos lá, gente. Não sei se comprei a cor certa. Essa cor é a L2. Não entendo muito de comprar. Bem, o que é que eu vou falar? A embalagem dele é bonitinha, é fácil de abrir, né? Eu gosto mesmo desses aplicadores. Dou maior valor pra esses aplicadores. Por quê? Porque ele é fácil de aplicar. Eu tenho aqueles em bastão, os corretivos em bastão, tipo batom, mas eu não gosto muito, não. Olha só, esse aqui é da Estelauria, certo? E esse aqui é da Ruby Rose. A diferença, um é mais curto, essa parte aqui do Ruby Rose é mais longo e mais fino. Esse é mais curto e mais gordinho. Agora vamos fazer um teste. Esse lado daqui, essa parte daqui, eu vou passar o da Ruby Rose, tá certo? E esse lado eu vou passar o da Estelauria. E vamos ver qual é que vai ficar melhor. Parece que não tem nada dentro, gente, mas vamos ver. Geralmente eu passo assim, tá? Gente, ele, a textura dele, ele vem muito pouco, viu? Assim, na hora que você puxa no pincel, assim, tá? E na hora de aplicar, não vem uma quantia bastante. Você tem que passar várias vezes. Não vem muito produto no pincelzinho, né? No aplicador. Agora vamos lá. Eu vou passar pra ver como é que vai ficar. Olha, gente. Mas tá tão branco. Mas, geralmente eu passo aqui assim, eu aplico assim, tá? Até no nariz, ó. Eu passo, às vezes, pra ver se dá um acabamento, assim, a fila. Mais que já... Mais que... Mais fino do que esse nariz, Regma. Eu passo com o pincel e depois eu venho com a mão mesmo, entendeu, gente? Porque nada que os dedinhos da gente não tire, assim, do socorro, né? Os dedos da gente ajudam de vez em quando. Várias coisas. Eu tenho a função de várias coisas, né? Tá bom, carrega. Brincadeira, gente. Gente, eu acho que esse corretivo é um pouco mais claro do que a minha pele. Porém, vou deixar aí e vou passar o do outro lado com o Estelauri. Que é esse que eu uso pra ver a diferença, tá bom? E ver se adapta. Porque lembra da base da resenha que eu fiz da base da Sanse? Ele se adapta... A base se adaptou à minha pele. Então, vai... Vai que cola e que ele se adapta também, né? Agora eu vou colocar aqui, ó. Nossa, o meu nariz tá com muita base. Agora eu vou com muito corretivo. Agora eu vou colocar... Olha só, gente. Um pouquinho que eu passei aqui. Esse. Que é o da Laura. Já vi resultado. Você nem precisa postar bastante. Porque rapidinho ele já adere, assim, na pele e... E já fecha, já tampa totalmente as partes das bolsas, da olheira, bolsas. Tudo que você tem embaixo do... Daqui, né? Dos olhos. Gente, desculpa. Se considera, eu tô esquecendo muitas palavras ultimamente. Será que é preocupação? Gente, nossa. Olha, eu vou passando. Tá vendo? Gente, você vê muita diferença? Mas aí, gente, eu vou te mostrar outra coisa que eu faço quando eu passo primeiro o... Não, depois o baby... Eu passo primeiro o baby cream. Depois o baby cream eu passo o corretivo. E depois eu faço o acabamento novamente com o baby cream. Pergunte por que eu faço isso, gente. Não sei. Eu não sou profissional em maquiagem. E eu faço do jeito que eu quero. O jeito que eu acho que tá bom, eu faço. Entendeu? Olha. Aí eu vou fazendo assim. Um acabamento mais. Olha só. Porque... Note-se que quando você passa o corretivo, você fica com uma parte... Tipo uma máscara branca no olhar. E tem gente que acha bonito isso. Eu já não acho legal. Você sair com a máscara branca. Entendeu? Então por isso que eu passo sempre o baby cream por cima. Pra não ficar aquela máscara debaixo dos meus olhos. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei. Secar. E vou falar pra vocês o que que eu achei desse... Desse corretivo da Naked. Pronto, gente. Eu tô preparada. Tá vendo aí? Eu não preciso... Eu não gosto muito de me maquiar muito. Pá! Já fiz uma preparação assim básica. E você nem nota muito que eu me maquiei. Porque como eu disse pra vocês. Eu sou daquelas pessoas que não sou muito chegada. Eu não gosto muito de maquiagem assim. Muito forte no rosto. A não ser que eu venha lá pra um casamento. Que eu vá pra uma festa. Que é muito raro também eu ir pra essas festas. Né? A não ser que vocês vão se casar. Alguma coisa. E me convide aí. E quem sabe eu vá. Mas, assim, no meu dia a dia eu não saio. Não sou muito de sair pra festas. Ó. O que que eu posso falar desse... Desse produto? Gostei do pincel. Só achei, assim, um pouco... É... Muito fraquinho esse... Esse aplicador. Por que é muito fraquinho, Regma? Porque ele... Não pega muito produto, sabe? Não vem tanto produto no aplicador. E parece que não tem produto dentro, assim. Parece que tem carência de produto. Mas... Vamos falar... Não vamos falar da embalagem. Falando da base em si, pessoal. Eu achei super boa. Não achei super diferença... Do corretivo em si. Não achei... Não achei diferença do que eu uso. Gostei. Nada a reclamar. É a cor certa. Não é a... Achei que ia ser outra cor, mas é a cor certa. Eu acho que vale a pena, assim, você investir num produtinho desse. Tá bom? Tá aqui, ó. Naked. E... Da Ruby Rose. A cor que eu usei foi o L2. Se vocês são da minha cor, já sabem que pode usar uma cor. Essa cor. Achei interessante que a validade é um pouco, assim, bem avançada. Geralmente, as maquiagens vêm com uma validade bem pouca. Geralmente, as maquiagens vêm até dois anos de validade. Não sei. Pelo menos as que eu compro, né? Sempre vêm 24 meses de validade. Eu achei super legal essa, que ela vence em 2021. Então, você olha. Você compra um produto desse R$10,00 na cidade de vocês. Olha, até 2021 vocês vão... A não ser que vocês acabem antes, né? Mas, se vocês não acabarem antes, vocês vão ter aí, ó. Corretivo pra tá 2021, né? Super gostei, de verdade, do produto. Eu vou fazer uma resenha completa, completa. Quando eu digo completa, eu venho em vídeo. Eu falo quando eu gosto do produto. Às vezes eu venho fazer teste com vocês. Né? Mas, pra não ficar um vídeo muito, muito longo. Eu prefiro, às vezes, fazer o vídeo. Falar um pouco do produto. Colocar e falar, na real, o que eu achei. Se é bom ou ruim. E, com o decorrer do tempo, eu usando o produto. Eu vou lá e faço uma resenha no blog, ó. Total. Se ele craquelou. Se ele... Quanto tempo durou. Então, eu faço tudo isso no blog. Então, não esqueçam. Gravo meus vídeos, sim. Mas, eu não falo muito sobre os produtos em vídeo. Eu, geralmente, gosto de escrever, de usar o produto. E, depois, lá no blog, escrever. Então, se você não conhece o meu blog, eu vou deixar aí, ó. No box de informação, vá lá conhecer. E, em breve, ele vai tá mudando também do layout, né? Eu tô... Parei um pouco de escrever esses dias. Porque ele tá mudando. Mas, ó, gente. Tá aprovadíssimo. A Neket, tá certo? A dele. A adquirir um produto desse. Porque, além de barato... Bom, barato, né? Bom e barato. Bebê. Bom e barato. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por vocês terem acompanhado. Vem acompanhado na resenha desse produto. Tá? E... Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de curtir pra me ajudar na divulgação do vídeo. E, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!